Qual é que era, e colocando de lado as proximidades, qual é que era o jogador que encantava mais e que tu olhavas e vias ali a treinar ao teu lado e pensavas, pá, já. Eu gostava muito, não sendo na minha posição, eu gostava muito o Diogo Leite. Notava-se que era distinto, por isso também é que ele estava num patamar acima dos outros. Notava-se que ele tinha muita experiência de sénior, era muito diferente de nós, era muito mais adulto, o jogo dele já era mais adulto, tinha um bocado de respeito. Mas eu também gostava muito, e eu, por exemplo, nós também temos algumas jogadas, tanto eu como o Tomás Esteves, tanto eu como o Alfonso Souza, acho que esses dois eram aqueles que eu também complementava melhor na equipa e que também fizeram mais assistências para brilhar também. Sim, sim, sim.